Fala pessoal, tudo bem? E depois de 10 dias utilizando o Zenfone 4 Self Pro como meu aparelho principal eu vou gravar um vídeo agora pra vocês falando o que é que eu tô achando, a minha experiência de uso com esse aparelho que tem como foco principal a câmera, na verdade as câmeras frontais, isso mesmo ele conta com duas câmeras frontais, que logo de cara você já pode observar aí que é um dos aparelhos mais bonitos que a ASUS já fez até hoje. Bom, e essa versão que eu tô usando aqui é a versão mais potente do Zenfone 4 Self, é isso mesmo esse aqui tem 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento interno, é um aparelho com configuração bem parruda e uma das coisas que eu mais gostei nesse aparelho é a tela, ele tem uma tela de 5.5 polegadas com resolução Full HD e tecnologia AMOLED Uma cor bem viva e um brilho muito, mas muito bom. Voltando a falar um pouquinho sobre o design desse aparelho, o fato de ele ser muito fino tem um lado negativo, ele esquenta bastante, quando você começa a usar muito a câmera, jogar, navegar na internet pela conexão 3G ou 4G, ele esquenta aqui nessa região, devido a ele ser muito fino e ter uma traseira de metal, obviamente que a dissipação de calor não tem muito pra onde ir, então acabo vindo aqui pra parte de alumínio. Quanto a bateria desse aparelho, ele tem uma bateria de 3.000 mAh, só que eu não vou entrar muito em detalhes, porque é muito cedo, apenas 10 dias eu não considero tempo suficiente pra tirar uma conclusão se é realmente boa ou mais ou menos. Eu tenho como adiantar pra vocês que eu tô conseguindo passar o dia todinho utilizando em uso moderado e ele chega aí na boquinha da noite com 20%, 15% de carga. O que me decepcionou um pouco, já que eu tava utilizando antes dele, esse aqui, o Zenfone Zenfone 4, que eu até fiz o review dele, vou colocar nos Icarus aqui, caso você queira assistir, ele tem uma bateria de 3.300 mAh, um pouquinho mais, só que ele é muito mais parrudo em termos de configuração e com ele eu consegui um pouquinho mais de autonomia, o que não tá acontecendo com esse aqui, tá dando uma média aí de 5 horas de tela. É um tempo, digamos, razoável, mas eu esperava um pouquinho mais devido a ele ter um display de AMOLED, que economiza muita bateria. Apesar que eu sempre deixo ativa aqui a função Always On, que ele sempre fica mostrando a hora e algumas notificações. É bem útil, mas acaba consumindo um pouquinho mais de bateria do que o normal. Bom, e agora vamos falar sobre as câmeras desse aparelho. Como ele tem a proposta de ser um dos melhores aparelhos aí em questão de selfie, até que tem duas câmeras frontais, decepcionou um pouco nesse aspecto. Eu esperava mais, já que o seu antecessor, o Zenfone Selfie normal, tinha uma super câmera frontal. A mesma qualidade da câmera traseira ele tinha na frontal com flash e tudo mais. E o que acontece com esse aparelho é o seguinte, ele tem duas câmeras aqui na parte da frente, uma com 12 megapixels com um ângulo normal, digamos assim, e a outra grande angular de 5 megapixels. Ela tem um ângulo mais aberto, então você mesmo estando na mesma distância, quando você ativa a segunda câmera, ele enxerga muito mais do que a outra câmera, que tem uma melhor qualidade. E também tem um flash, um ledzinho aqui frontal. Eu vou colocar todas as fotos tiradas com esse aparelho, eu vou colocar no Google Drive, vou colocar o link aqui na descrição. Então você clica e vocês vão ver todas as fotos que eu tirei com ele na resolução original. Do jeito que foi tirada, vai estar lá. E sim, você vai poder constatar a real qualidade dessas câmeras. Aí eu quero que vocês coloquem aí nos comentários o que é que vocês acharam dessa qualidade. Se deixou a desejar, se é razoável, se é boa ou por aí vai. E muitos me perguntaram sobre a real qualidade dessa câmera traseira. É uma câmera de 16 megapixels que na minha opinião é uma câmera simplesmente ok. Não é muito boa, mas também não é tão ruim. E mais uma vez eu digo, as fotos vão estar no Google Drive. Então você clica aí e vai ver a real qualidade. Uma coisa bem legal dessa câmera frontal, a principal aqui, é que ela consegue filmar em 4K. Dificilmente você vai encontrar um aparelho que filme em 4K com a câmera frontal. E esse aqui consegue fazer isso. Eu até gravei um vídeo com essa câmera na resolução 4K. Vou postar aqui no YouTube também, vai ficar o link aqui no Zicard. Se você clica e lá vai estar o vídeo realmente como ele foi filmado. E lembrando que existem algumas outras variantes desse aparelho. Como por exemplo, a versão com 3GB de RAM e 32GB de armazenamento interno. E tem as versões sem ser a versão Pro. Que é bem mais em conta, só que em compensação o processador é um processador de entrada. As câmeras são mais básicas, digamos assim. No geral, ele tem uma configuração inferior, até porque o preço também é bem mais barato. De qualquer forma, eu vou colocar os links aqui na descrição. Para você poder conferir todas as versões disponíveis do Zenfone 4 Self. E é o seguinte, qualquer dúvida que você tenha quanto a esse aparelho, coloca aí nos comentários. Coloca algumas dicas também para eu falar no review. Alguma observação que eu deixei de falar nesse aqui. No review eu vou falar. Então coloca aí nos comentários que eu vou ler e vou tentar responder e falar no vídeo completo de review desse aparelho. Tudo bem? Então é isso pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe, clica no gostei, se inscreve no canal caso ainda não for inscrito. Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!